O pessoal preocupa muito com o digital, né? Então, eu faço tudo no Instagram. A base da minha empresa está lá dentro do Instagram. A minha marca está lá dentro do Instagram. Aqui, eu já tive Orkut. Você já teve Orkut? Já tive. Eu já tive Orkut, que não existe mais. O Facebook, ele já não é mais o que era antes. E se o Instagram deixa de existir? Verdade. Entende? Se hoje ele para de funcionar, já temos várias pessoas que fecham seus negócios. Exatamente. Então, muito cuidado. Eu preocupo que eu protejo marcas, mas com o propósito de você ter uma vida longa para o seu negócio. Então, não faz sentido eu proteger a sua marca e eu não te contar que se você está fazendo a base do seu negócio, do seu posicionamento de marca, só no digital, cuidado. Olá, pessoal. Estou começando aqui mais um episódio do PerformaCast. Seja muito bem-vinda, Sara. Muito obrigada, Kildo. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui um pouquinho. Com certeza. Sara, nós vamos conversar nesse episódio aqui. Quero saber da sua história. E nós vamos também aqui já adiantar, fazer um spoiler do que a gente está fazendo em parceria daqui para frente. Falar um pouquinho sobre o registro da marca. Então, a importância aí, porque falta informação. Muita gente não registra marca por não saber que precisa registrar, né? Falta essa informação. Então, nós vamos começar a trazer aí essa informação para vocês. Com certeza. O PerformaCast passou de um ano, né? Tem um ano e dois meses. E nesses episódios, eu pude observar algumas pessoas que tiveram um problema na sua trajetória ali como empresário de ter que trocar o nome. É uma coisa muito triste, né? Porque, às vezes, não estava ali registrado e perdeu o time ali de fazer esse registro, né? Então, a gente vai conversar também um pouquinho sobre isso, né? E nessa parceria, vamos explicar um pouco mais para o pessoal aqui como que vai funcionar a nossa parceria. Eu estou te entrevistando hoje e você vai contar a sua história, a sua trajetória, né? Aqui como empresária, para você chegar até onde você chegou. Com o objetivo de inspirar aí novas empreendedoras e empreendedores. E a gente também vai ter diversos episódios ao decorrer aí dos meses, né? Com a linha técnica, explicando o que as pessoas têm que estar atentas na hora de registrar sua marca. Começou a abrir a empresa, começou a fazer divulgação. O que é que você tem que estar atento ali, né? O que são esses detalhezinhos? Então, quero deixar aí para vocês aí. Se você está com dúvidas sobre registro de marca, deixa aqui no comentário dos vídeos. Chama a gente aqui no WhatsApp, no Instagram. Nós vamos deixar os Instagrams aqui também. Porque a gente vai gravar outros conteúdos aprofundando esses assuntos, não é isso? Inclusive, trazer histórias, né, Kildre? Se você já teve uma história, uma experiência aí com a questão do registro de marca, traz aqui para a gente, conta aqui para a gente. Deixe o nome da marca que você tem hoje, né? Dessa troca que a gente vai pesquisar, pesquisar aí para saber um pouquinho. Pois é, então vamos deixar um convite também para quem está assistindo. Quem quiser participar do episódio aqui, que teve uma experiência com marca e quer colaborar com a gente aqui, fica o convite, né? Eu e você, entrevistamos essa pessoa e vamos bater um papo, né, sobre essa história aí de sucesso e sucesso com essa marca aí, não é isso? Exatamente, até porque a gente aprende muito com a história do outro, né, Kildre? A gente não precisa errar para poder aprender. Então, com a história, com a sua história, nós podemos ensinar aqui e inspirar outros empresários, né? Pois é, e tem muita história com um final feliz, né? Tinha uma marca, mudou para outra, apaixonou com a outra e por aí foi. Exatamente, mas porque registrou, né? É, porque agora é isso tudo. Agora sim. Pois é, mas nesse episódio aqui nós vamos, eu quero saber, Sara, da sua trajetória, né? Eu te conheci lá no BNI, é para quem não conhece o que é BNI, é uma reunião empresarial que a gente encontrava semanalmente e a gente era de grupos diferentes e tinha alguns encontros que a gente encontrava. Então, quando eu encontrei você no grupo lá e você falou do seu trabalho, eu achei bastante interessante e a gente começou a ter uns encontros, né, do um a um. E num desse um a um, né, pessoal, para vocês entenderem o que é um a um, eu visito a Sara e ela me conta sobre a empresa dela, o que é fácil, o que é o diferencial dela, qual o tipo de cliente que ela está prospectando e eu falo a mesma coisa. E eu lembro de que você compartilhou, né, um sonho, ó, eu queria montar um espaço que vai ser assim, assim, assado e tal, que seria o call work que você tem hoje. E eu fiquei, assim, muito emocionado e feliz de ver. Quando eu cheguei lá, fui lá tirar umas fotos, achei incrível o espaço, muito lindo o espaço. E na hora que eu entrei lá, eu falei assim, olha, é muito legal quando você vê o sonho lá atrás, a pessoa falando, verbalizando o que é que vai fazer e quando você vê o sonho materializado, né. Então, parabéns que o projeto ficou incrível. Obrigada, gratidão mesmo. E realmente, foi algo, não foi bem o call work lá atrás, né, mas era essa conexão, esse espaço para conectar essas marcas que hoje passam por lá. e, de fato, algo grande, que na época, né, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, na época eu nunca imaginava que eu teria condições, mas eu sonhava e eu já sabia o que eu queria. Então, como que eu vou fazer essa condição, quais as escolhas eu vou fazer durante essa trajetória para acontecer? E aconteceu, né, foi bacana isso. Pois é, então, eu acho muito legal, Sara, vamos falar um pouquinho do call work, né, e depois vamos falar com o pessoal, eu vou te perguntar como que você chegou até o call work, né. Mas, assim, eu gosto muito da energia do call work. Eu acho muito parecida com a energia ali do... Quando você viaja, você fica naqueles lugares compartilhados, fui de um nome agora, do albergue. Sim. Você tem alguns internacionais, porque ali está todo mundo querendo ajudar todo mundo. É muito interessante, já fiquei alguns espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. Você chega lá, é uma pessoa desconhecida que está lá, mas a pessoa está querendo explicar. Tudo que você pergunta, a pessoa está aberta. Tem pessoas que estão trabalhando lá, é um lugar compartilhado, e tem pessoas até que vivem lá, né, nesses albergues internacionais. E quando eu cheguei no call work, eu tenho a sensação daquela energia. Por quê? As pessoas estão ali colaborando em espaços para trabalhar. E, por exemplo, a pessoa às vezes trabalha em casa e ela precisa de um escritório para poder fazer uma reunião. Ela vai lá no seu escritório. Aí a pessoa quer fazer, trabalhar ali com mais tranquilidade. Está viajando, quer chegar aqui e quer arrumar um escritório ali para poder trabalhar, para fazer uma reunião. Me conta um pouquinho desse dia a dia do call work. Inclusive, foi uma dor, né. Quando eu formei, eu não tinha a condição de montar um escritório que fosse me trazer um status bacana para atender o cliente. Então, se estivesse aqui em Divinópolis já, seria legal. Seria uma opção. É um espaço corporativo e compartilhado. Então, de fato, a gente montou muito na linha da Canto Marcas e Patentes. Então, por isso que ficou bem mais sóbrio, mais sofisticado para seguir essa linha. E o objetivo ali é realmente você fazer um teste. Então, às vezes você está abrindo um negócio, vai começar um negócio, vai abrir um escritório e não tem, não quer arriscar para investir em um, né. Investir em recepção, em montar tudo em questão de marcenaria, que não é barato, cadeira. E você pode fazer esse teste ali dentro. Então, você aluga, você tem contratos, né. De hora, de dia, mês, você tem essa oportunidade de testar. Vai dar certo? Eu quero um lugar maior? Então, tá. Agora parte para outra, né. E ali você faz conexões. Porque todo mundo que está ali dentro são empresários, são empresas. E de diversos segmentos. Hoje eu tenho pessoas que mexem com finanças, com marketing, com advocacia. Então, assim, é vários segmentos. E aí você encontra ali dentro da cozinha e conversa, no corredor e conversa. Ou se não, nós mesmos, né, que estamos ali todos os dias. Você está conversando, me contando uma história, está me alugando um espaço lá. E aí, de repente, você me fala algo que eu lembro. Nossa, mas fulano está aqui, ó. E pode te ajudar. Então, essas conexões, né, que vão sendo geradas ali dia a dia, é que é o fantástico do... Pois é, e acaba virando uma colaboração de trabalho, né. Exatamente. Porque, por exemplo, se encontra lá alguém que trabalha... Vamos falar de marcas e patentes, que já é a sua área, né. Você está lá com marcas e patentes. Alguém vai lá para registrar a marca. Olha, você tem esse espaço aqui. E como que funciona? Aí a pessoa acaba já tendo interesse. Aí a pessoa acaba que encontra com alguém que trabalha com marketing. E vira ali um clã. Vira ali uma reunião ali que um está ajudando o outro, né. Um está passando dica para o outro ali. Hoje, a vida do empresário, ela é muito corrida. Então, é uma agenda apertada. Nós temos vários papéis. Não é só o papel do empresário em si. Então, se eu tenho tudo ali mais perto, olha o tempo que eu ganho, né, de trânsito e tudo mais. Então, ali a gente consegue fazer essas indicações. E também tem a sala de reunião e treinamento. Então, vira e mexe, a gente tem um treinamento, tem uma palestra, uma reunião. É uma sala pequena para 12 pessoas. Mas o que faz essa conexão acontecer? Porque você está ali mais próximo, mais aconchegante. E você foi para escutar um conteúdo. Mas lá você conheceu pessoas que vão conectar a você. E normalmente a gente ajuda nessa conexão também. E vai ajudar no seu negócio, no seu propósito. O que é interessante é o seguinte. Quando a gente vai começar uma empresa, eu gosto muito de falar do início da empresa aqui no podcast. Por quê? No início, a pessoa sabe fazer alguma coisa. O que é empreender? Você resolve o problema de alguém, você sabe fazer alguma coisa, né? E eu ajudo alguém a fazer alguma coisa. Então, você vira um empreendedor. Mas aí, você começa. Só que você não tem o espaço, você não tem cadeira, você não tem mesa. É muitos detalhezinhos, né? Quando você começa a montar um escritório, faz a gente, assim, aqui é grande demais. Essa sala é grande demais. Aí, de repente, você coloca uma coisa, coloca outra, né? Depois você passa alguns anos, você está lá com o ambiente todo grande, todo decorado e tudo assim. Você já quer mudar, né? Você já quer mudar. Só que o legal do Call Work é, igual você falou, você pode experimentar a sua startup. Você começa a sua empresa hoje, você vai lá e trabalha hoje. Você tem 10 horas para trabalhar na semana? Porque tem muitos empresários que começam a empresa trabalhando no local e nos seus dias de folga, né? Nos seus dias, horário extra e tal, ele vai lá e trabalha com uma outra área. Então, ele está começando um segundo negócio, né? Até no outro episódio aqui que a gente gravou com o contador, ele falou sobre isso. Sobre as pessoas que começam a empreender como uma segunda opção. Então, esse espaço compartilhado é ótimo, né? Porque eu não estou usando, eu não estou pagando. A matemática é essa, né? Você vai fazer um contrato de aluguel, é mínimo um ano. De internet, mínimo um ano. E tudo você paga multa de sair ali antes. Então, se você tem a opção, você já acostumou com home office. Então, a pandemia, ela trouxe essa nova forma de trabalhar, né? Então, você acostumou a trabalhar em casa. Mas tem coisas que você não consegue fazer em casa. Não vai ficar profissional você fazer em casa. Então, você precisa de um espaço. Só que é pontual. Então, você tem ali uma opção pontual para você fazer um atendimento, uma gravação de alguma coisa maior, de dar uma palestra, de fazer um processo seletivo. Às vezes, a sua empresa, ela é menor, você não quer fazer esse processo seletivo na sua empresa, você leva as pessoas para lá. Então, são N coisas que você pode fazer ali dentro do co-work. E é o que você falou. Quando a gente começa, interessante, é o que eu brinquei com você, né? Lá atrás, eu tinha essa ideia. E aí, ainda não era o co-work e foi se formatando. Quando você começa, você começa com uma ideia de negócio. Porque você acha que dessa forma vai ser o ideal. Então, eu acho que se eu tiver uma mesa deste tamanho, vai ser legal. Se eu tiver duas cadeiras ali, porque é o padrão e tal. Quando você começa na prática, você fala assim, nossa, se eu fosse fazer essa sala aqui de novo, eu fazia isso diferente, aquilo lá diferente. É engraçado, né? E aí, ali... A pessoa pode experimentar, então. Que legal, né? Exatamente. Você experimenta. E é igual o Lego, né? As salas. Ali, eu monto elas da forma da sua necessidade. Então, eu preciso de duas mesas aqui, ok. Preciso de uma mesa só. Eu preciso colocar minha logo na parede. Pode colocar. Então, assim, lá você tem a oportunidade de experimentar sem dar aquela largada em questão financeira. Porque, normalmente, nós começamos... São um pouco raros, né? Os que começam com caixa feio. É. Então, normalmente, começa apertadinho mesmo. E, mais uma coisa que você falou que me veio algo na cabeça. A gente tem os dois lados, né? Eu tenho um lado que eu sou técnica. Então, por exemplo, marcas e patentes. Então, eu vou resolver o problema de alguém. Então, eu sou técnica e vou resolver o problema de alguém. Ou preveni-lo de um problema. Ok. Só que eu tenho o lado que eu também sou uma empresa. Então, tá. Eu já estou com o meu problema de marca resolvido. Já estou protegida. Mas e as outras áreas? Então, ali você também... Olhando, né? Você tem esses dois lados. Você tem várias coisas para poder se preocupar. Então, ao invés de você se preocupar ali em montar um espaço que você nem sabe se é aquele espaço mesmo que você vai precisar. Então, você já vai fazendo dessa forma. Você vai viabilizando dessa forma. Vai preocupar aí com o marketing, com o digital. E deixa para você pensar no espaço físico depois. É, uma coisa que também vem na cabeça aqui. Imagina alguém que trabalha com o tipo de serviço ou venda que ele atende, por exemplo, Minas Gerais. E ele visita o seu cliente. Então, por exemplo, ele pode vir de Minópolis, estreitar com vocês lá e começar a trabalhar lá, fazer um... Alugar o seu escritório lá temporariamente e atender os clientes da região e tudo. Aí vai para Belo Horizonte, acha outro Cowork. Vai para São Paulo. Vai para as outras cidades. Então, assim, onde que esse empresário encontra um Cowork, a vida dele acaba sendo mais fácil, né? Exatamente. E hoje aconteceu uma situação que não só isso, viu? Eu tenho a situação, por exemplo, tá? Eu tenho uma nutricionista que atende lá. Ela é de Cláudio, numa cidade aqui perto. E aí, ela faz a agenda dela uma, duas vezes por mês. Ela faz a agenda dela aqui em Divinópolis. Olha para você ver que legal. Ela tem a agenda dela e o espaço dela lá. porém, ela abre a agenda para cá. E como é só duas vezes no mês e ela faz o marketing e ela entrega um resultado, então, o que acontece com a agenda dela? Ela tem um gatilho da escassez, né? Então, fica só cheia. Eu não vejo... Quando ela me aluga, eu não vejo ela fora da sala. Porque é uma atrás da outra. Vai entrando. As pessoas vão entrando uma atrás da outra e ela fica lá o dia todo atendendo todo mundo. Ela me paga diário. E ela atende várias pessoas. E ela não tem aquele vínculo mais. Então, pronto. Ela me deu, ela me pagou a diária. E agora ela não tem vínculo nenhum. Então, nem com a internet, nem com a limpeza, nem com a cozinha, nem com os móveis, nem com a recepção. Entende? Então, não tem aquele vínculo mais. Outra coisa. Eu estou com uma colega, inclusive, nós trocando serviços, e ela mudou de apartamento agora. E a internet não foi instalada. Ela precisa assistir a aula hoje. Então, qual que foi a solução? Não, Sara, eu preciso te alugar uma sala porque eu preciso assistir a aula. Vamos lá, nós temos duas internets, não vai cair e ela vai... Está vendo? Foi uma coisa que ela não tinha planejado. Ela não fez projeção disso. Aconteceu, não tem internet, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a aula online. Foi para lá. Então, resolveu... É uma solução interessante. E outra coisa que está me vendo na cabeça aqui é o seguinte. quando você monta a empresa, você ainda tem que cuidar, zelar pelo espaço. Então, por exemplo, a luz queimou, você tem que ir lá trocar. Aí, sujou, você tem que limpar. Não tem som. Você chegou, limpa, você sai, você limpa também, né? Então, no call work, você chega, está tudo pronto. Está tudo pronto. A sala está limpa. Inclusive, a água, inclusive a água em cima da sua mesa. A água e o café também. Exatamente. Pois é. Então, são comodidades que a gente tem hoje, né? Que a pessoa pode... Espera aí, eu vou começar o negócio. Então, você que está nos ouvindo aqui. Quero começar a empresa, mas eu não estou estruturado. Quero experimentar o que é ser empresário. Então, a pessoa pode ir lá e ser empresário por um dia. Pode ser empresário por uma semana, né? Exatamente. E olha, legal, gostei do espaço, esse espaço aqui me atende, porque a coisa mais, assim, eu tenho muita noção de espaço e eu tenho uma visão do como que ficaria. Se eu colocasse uma mesa ali, como vai ficar? Eu tenho essa visão mental aqui, como que ficaria? Mas tem pessoas que não têm a mínima noção. Então, por exemplo, ela ter a oportunidade de entrar na sala. Uma sala de 30 metros quadrados, o que dá para colocar? Você chega lá, você vê a sala pronta. Nossa, isso aqui fica legal. Não, mas é muito grande, é muito pequena, né? Então, dá para você materializar, visualizar isso antes de implementar, né? Exatamente. E a gente não faz a conta direito, né? Quando vai abrir. Quando eu fui abrir o meu negócio, eu abri em uma sala e aí eu comprei a mesa e aí me fez falta um escaninho, aí me fez falta uma recepção, aí me fez falta uma geladeira, porque eu tenho um dia a dia. Eu passo ali oito horas dentro do escritório, pelo menos. Principalmente quem está começando. No começo eu passava 12. Hoje talvez ainda passe alguns dias. Mas você passa 12 horas ali dentro. Então, não é só a sua mesa, só a sua cadeira, entende? Que você precisa pensar. Eu tenho várias outras coisas que eu preciso investir. Então, vai desde refratário, uma taça de vidro hoje é 12 reais. Aí, se você for colocar isso na planilha, se você for planilhar, é uma arrancada muito grande que você poderia fazer o quê? Jogar no seu marketing digital. Então, a questão da chave do sucesso hoje é realmente aprender a amar processos. A gente falou muito disso hoje, né? Aqui. E ressignificar. Então, ressignificar isso. Aprenda a amar desafios, aprenda a amar processos e olhar para isso de forma diferente. Saiba que aquilo ali vai te servir para alguma coisa no futuro, para algo muito maior do que você faz hoje. Então, hoje você tem uma visão muito curta do que, de fato, é seu futuro. Então, é isso. Então, confiar mais em Deus do que em você, inclusive. É muito top isso aí, viu? Porque empreender é acreditar, né? Você tem que acreditar em você, acreditar no mercado que você está entrando, acreditar no cliente, em fornecedor. Quando você chegou lá para comprar, provavelmente alguém acreditou em você no que você ia, né? Tanto para alugar para você, quanto para vender as coisas, Então, acreditar é uma palavra que eu ouço muito aqui no podcast. Sempre eu ouço o pessoal falar não, mas quando... Você tem que acreditar. Ao que você acredita, a coisa acontece. Você acha meios, né? Exatamente. E esse acreditar, a gente tem duas facetas, né? Você acreditar no que você está sentindo, você acreditar naquilo, nossa, é muito grande para mim, mas se você sentiu, é aquilo ali mesmo. Entende? E tem a questão da pessoa acreditar em você. Isso, essa credibilidade, eu aprendi que a gente só ganha se falar a verdade, né? Então, o Kido, pode ser tal horário, mas eu fiz isso em tal horário. Não preocupar com o que a pessoa vai julgar, porque você teve um motivo, uma base para fazer aquilo ali. Então, a minha agenda está apertada por causa disso. E sem preocupar com... Isso traz uma credibilidade, né? Eu virar para o cliente e falar o que de fato ele veio buscar. Então, eu sou técnica, ele veio com um problema. Então, eu ter a coragem de falar para ele o que ele não quer escutar, talvez. Porque ele quer uma solução mais simples, mais fácil, mais barata. E às vezes nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é. Então, essa verdade, você sempre ter a verdade como base, você traz esse acreditar do outro. É, então... É, porque tem que ser processos a longo... Vida longa, né? Então, por exemplo, se você atende um cliente e esse cliente fica satisfeito, vem outros clientes. Exatamente. É isso. Então, se você tem uma relação com mentira, a mentira tem perna curta. Esse ditado aí não falha, né? Lá na frente, isso vai dar errado. Então, você pode até convencer no primeiro momento, mas depois dá problema, né? E o ser humano, ele... Ele está o tempo todo apto a achar uma mentirinha aí que você está contando. É. É o cérebro, né? Fica ali calibrando, será que está falando a verdade? Será que é isso mesmo? É. Quanto mais transparente você for, mais natural vai ficar aquela conversa ou aquele contrato que você está fechando, seja ele tácito ou não. esse contrato, essa clareza, essa verdade, essa transparência, isso gera confiança, mesmo... Quando eu fechei o contrato, às vezes eu não tinha o valor, eu não sabia se eu ia ter, ia conseguir fechar aquele contrato ali, conseguir manter aquele contrato. Mas você ter a transparência da sua situação e tudo, a outra pessoa entende o que você está buscando, entende a situação e não cria expectativas. É. Então, a questão dessa verdade, né? Isso também é uma chave de sucesso. Se eu for pensar, isso também é uma chave de sucesso. Porque eu consigo sustentar uma verdade. É. Ser transparente com o seu momento, né? Exatamente. Eu posso assim, te atende. Te atende. Eu consigo assim, te atende. Eu estou fazendo isso por isso. Eu não tenho horário por isso. O call work, você traz essa solução para a pessoa. Porque ela quer montar o negócio, mas ela não consegue, igual você falou, fechar um contrato de internet para um ano, uma sala para um ano. Então, isso é até um valor da sua empresa, né? Exatamente. Você querer ter um status de uma sala muito bem arrumada, pagando aluguel, condomínio, PTU, limpeza, manutenção, prestação dos móveis que você comprou, ainda, você não vai ter tempo de estudar, de fazer a sua parte técnica. É. Então, você está apresentando algo ali para o seu cliente que está te pesando demais. Você está faltando, inclusive, com a verdade, porque você está levando o quê? Um status para ele. Hoje está muito na moda, né? Eu preciso ter uma aparência. Ah, você precisa ter uma aparência para chegar, mas e aí? Você consegue sustentar essa aparência que você tem? É importante. Entende? Então, assim, ah, tá, eu fechei um contrato com o cliente, marcas e patentes, eu tenho contrato lá de 10 anos. Olha a responsabilidade que eu tenho com o meu caixa. Com a minha reserva. É, isso aí que eu queria te perguntar. Olha a responsabilidade. Porque você inspira essa confiança para as pessoas assinaram um contrato com você. E aí, nesse, né, você tem números aí de quantos aproximadamente processos, contratos que você já trabalhou nesses praticamente 6 anos? 1.150. Olha esse número. 1.150. São muitos processos. É, que já passaram, né? Uns passaram, outros ficaram, outros estão em processo, mas foi mais ou menos esse número, né? É muita coisa já, hein? De processos que passaram lá. Então, e muitos clientes recorrentes, o que me dá muita alegria. Então, muitos clientes vieram com novas ideias, novos negócios, hoje você tem um negócio de roupa, tem uma loja de roupa e de repente você monta um curso para ensinar o outro a empreender. Hoje você tem uma loja de produtos de informática e aí monta um podcast. Né? Então, você monta um negócio. Meu aqui já são 11 classes, né? Exatamente. Então, assim... São 11 processos? 11 processos. 11 classes, 11 processos. 11 processos. 11 certificados. Essa parte é que nós vamos falar no outro episódio, né? Mas só o pessoal entender como que vai desdobrando, né? Exatamente. E aí... E aí você... Você fica recorrente. Se você confia, se você gostou do atendimento, você fica recorrente ali dentro. Vira referência, né? Eu estou precisando de novo, quem que eu vou procurar? É. Busca a Sara. Exatamente. Por isso que eu falo. Tem que preocupar em captação? Tem. Eu não faço hoje a captação ativa e muita gente... Inclusive, a Yolanda Meu Marte cobra, às vezes, um impulsionamento. Eu falo, Yolanda, eu não posso fazer um impulsionamento agora. Sabe por quê? O meu tamanho de time que eu tenho ali, redondinho, para continuar tendo essa experiência para o cliente e essa qualidade, eu não posso fazer um impulsionamento. Porque se vier uma gama muito grande de uma vez, eu não consigo sustentar o que eu tenho ali hoje. Eu vou falhar com alguém... Nossa, isso é mais uma dica de sucesso. Eu encontrei outro empresário ontem e falei com ele, eu falei aqui, deixa eu te falar, eu não posso prospectar mais clientes, eu não posso mais fechar nenhum contrato e trabalha com essa parte aí de condomínios. Eu não posso mais nos próximos seis meses. Então, eu preciso de manter o que eu tenho e me organizar para crescer. Então, você está falando algo bem semelhante, né? Exatamente. Eu comecei a correr esse ano e aí eu já tive um probleminha no joelho, eu falei, vou procurar um técnico para montar uma ficha para mim. E é interessante, porque o meu fôlego, eu tenho fôlego para correr mais de 5K de forma mais rápida. Só que o meu corpo não está preparado para isso. Então, eu tenho fôlego, eu tenho força de vontade, mas se eu fizer, amanhã eu não corro mais, porque eu vou machucar o joelho. Ou outra coisa. Então, eu tenho que ter essa... É uma grande dica de sucesso e que eu aprendi com... Errando, tá? Eu preciso saber se eu tenho... Eu tenho fôlego de empresária para crescer o meu negócio. Tenho muito fôlego para crescer a cama. Muito. Para fazer impulsionamento, pegar muita coisa ali. Eu tenho... Hoje eu tenho processos... Muitos processos redondos e outros ficando redondos ali dentro. Eu tenho pessoas. Só que se eu faço isso agora... Eu machuco a minha empresa. Eu machuco alguma coisa ali dentro. E aí eu vou ter que dar dez passos para trás. Esse feeling, né? Essa coisa de você ter essa percepção do quanto você pode crescer agora ou depois. Antes, no começo, se você conversa comigo há cinco anos atrás, eu queria crescer. Só que no processo, eu aprendi que eu preciso... Eu tenho tantas áreas lá dentro e eu preciso crescer todas as áreas meio que juntinhas. Lógico, o equilíbrio é uma busca constante. Eu nunca vou estar 100%. Eu não tenho que esperar a minha empresa dar 100% porque ela nunca vai estar 100% para dar o próximo passo. Muita coisa ajusta é no caminho mesmo. Mas eu preciso entender se hoje o meu fôlego está tanto quanto a minha resistência. Eu tenho ali de corpo. Entende? Então é isso. É muito... Essa dica aí é uma coisa para a gente refletir, né? Em todas as áreas da nossa vida, né? Essa metáfora da corrida é fantástica. E eu tenho o mesmo problema. Eu tenho canelite também. Então se eu correr mais de três quilômetros, eu volto a correr, inflama, paro. Eu tenho meu limite ali também que eu tenho que... É o corpo falando, né? Exatamente. Não vai correr com quem corre cinco quilômetros, não. Corre aqui os três. Na hora que você ficar prático nos três aqui, passa para os quatro, cinco, né? E por aí vai, né? Eu falo assim, calma, Sarah. Seu objetivo é estar ali na frente, calma. A gente está fazendo... E eu contratei para isso, né? Então ele monta uma planilha para mim e aí eu quero correr os cinco direto. Ele manda eu caminhar no meio do caminho. Eu falo, o JP, mas eu faria um tempo muito melhor. Parece que eu nasci para isso. Ele, não. Você ainda não tem a resistência para isso. Você começou a correr em janeiro. É uma educação, né? É uma educação para o processo, né? Exatamente. Então você realmente precisa fazer uma base. Você precisa fazer base. Entende? Para depois. É igual... Muitos negócios hoje passam para uma próxima fase sem ter a base. E aí você vê, assim, a pessoa que cresceu muito rápido e de repente ela some. Tudo muito rápido, né? Eu sou muito intensa. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso porque eu sou intensa em tudo que eu faço. Por isso que eu tenho pessoas à minha volta que me instruem. Então você escolher esse ambiente também é outra dica de sucesso, né? É verdade, porque ele vai trazer para a gente, o nosso ambiente vai trazer para a gente visão de possibilidade ou de impossibilidade, né? Eu tenho perfis que te completam. A gente fez ano passado, eu trouxe uma coach e também na mentoria com o Guilherme nós fizemos. É o perfil do time. Então eu sei quem ali tem o perfil lobo, depois vocês procuram aí um pouquinho, tá? Perfil lobo, perfil águia e tal. Eu tenho muito do perfil águia. Então se eu não tiver um lobo perto de mim, para me puxar um pouquinho, para me trazer para a planilha, eu quero só talvez executar. Então eu preciso do perfil tubarão perto para ter aquele foco, se eu quero empreender em várias áreas. Então a hora que eu vejo que eu quero empreender em várias áreas, eu falo, opa, vamos trazer o tubarão aqui para perto, eu boto o tubarão aqui na tela do telefone para eu lembrar, para o meu cérebro lembrar que, olha o foco, não perde o foco. Então lobo, olha a planilha, vai planilhar um pouquinho. Então você ter ali perfis que te completam no seu time. É, isso é um autoconhecimento, né? O autoconhecimento empresarial, vai buscando, comportamental, né? É bem interessante, Sarah. Então mais uma dica de ouro, o que você deixa para a turma aqui? Para finalizar? É, você já deixou aqui várias, né? Se aplicar uma aqui, com certeza o pessoal já vai ter muito resultado, né? É, mas registre sua marca, né? Não, brincadeira. Brincadeira não é sério. Eu imaginei que você fosse fazer essa, viu? Você fala, de todas as dicas que eu te dei aqui hoje, você é empreendedor, se você tem um negócio, e eu vou te explicar isso no podcast mais técnico, né? Mas uma dica de ouro, registre sua marca. Imagina, a gente faz projeção, eu faço projeção para fazer curso, fazer faculdade, fazer... para crescer minha empresa, para comprar uma cadeira, um ar-condicionado, mas a gente nunca faz projeção para mudar de nome, né? Ninguém tem projetado no caixa, não. Projetar o meu caixa, não sei que já tenha essa situação, tá? Mas eu vou projetar o meu caixa para caso um dia eu tiver que trocar de novo. Quem faz isso? parece que é barato, mas é caro, né? Muito! Quando você gastou aí, só de... Não, só para a criação da sua logomarca. É. Não vou nem pegar mimo, posicionamento, o que as pessoas já estão falando, é... coisas que a gente faz mesmo de personalizado, placas... pega só a sua logomarca. Então assim, só para fazer um spoilerzinho para quem vai depois assistir o outro episódio, né? Sarah, não tem problema, a minha marca aqui não vai dar para registrar, mas eu posso continuar usando o meu Instagram do jeito que está aqui? É uma escolha sua. Eu falo, eu não vou te proibir, mas qual tipo de empreendedor você quer ser? Se você for empreendedor, você vai mudar o nome agora. Você sabe que não tem como registrar, se você for empreendedor, você vai mudar o nome agora. Se você for só empresário, apenas um CNPJ, você precisa faturar para a empresa. Então aí não tem ali um sonho, um propósito, um objetivo, e está tudo certo. Está tudo bem, né? Se a frase está na moda, inclusive, está tudo bem. Mas pode acontecer de alguém pedir para me tirar tudo que está postado? Do dia para a noite. É, então... E muitos negócios estão pautados no Instagram, né? Tem empresas que ela vive por causa do Instagram. Hoje é a maioria. É, se você travar o Instagram da pessoa, então, por exemplo, a pessoa construiu uma empresa, um nome forte, e de repente aquele Instagram ali tem que ser finalizado porque está usando uma marca que é indevida. Exatamente. E eu brinco, meus concorrentes não podem assistir esse podcast, né? O pessoal se preocupa muito com o digital, né? Então eu faço tudo no Instagram. A base da minha empresa está lá dentro do Instagram. A minha marca está lá dentro do Instagram. Aqui, eu já tive a Orkut, você já teve Orkut? Já tive. Eu já tive Orkut, que não existe mais. O Facebook, ele já não é mais o que era antes. E se o Instagram deixa de existir? Verdade. Entende? Se hoje ele para de funcionar, já temos várias pessoas que fecham seus negócios. Exatamente. Então muito cuidado, eu preocupo que eu protejo marcas, mas com o propósito de você ter uma vida longa para o seu negócio. Então não faz sentido eu proteger a sua marca e eu não te contar que se você está fazendo a base do seu negócio, do seu posicionamento de marca, só no digital, cuidado. Você precisa fazer no offline. É, faz muito sentido, porque você está colocando tudo num local só. Exatamente. Com todos os ovos num cesto só. Se ele cair ali, vai dar aquele problema, né? É. Então, assim, como alguém que tem o propósito de proteger marcas para ter ali uma vida longa, eu preciso te contar que não faça isso só no digital, tá? Então não posiciona essa marca que você registrar só no digital. Mais uma dica de ouro. Cuidado se você está muito focado numa plataforma só na internet, numa rede social, você pode ter um problema ali. Eu mesmo tenho um colaborador que, da noite para o dia, a conta dele foi bloqueada, ele não sabe porquê, não consegue contato nenhum do Instagram, perdeu todas as fotos que ele postou, tudo. Agora, olha que engraçado, trazendo mais uma vez para o nome, né? Hoje você tem um nome ali dentro do Instagram. Amanhã você acorda e está com outro nome. Você foi notificado, não registrou sua marca e aí teve que trocar o nome. Amanhã você acorda. É mais ou menos a mesma coisa. O seguidor vai chegar ali para poder olhar o seu conteúdo e já não é mais aquela marca. Quem é que está ali? Entende? Então se ele tem um relacionamento com você ali, ele vai ficar no mínimo surpreso, né? Exatamente. Então eu vou ter que ali explicar, muita gente entende, muita gente vai ficar pezinho atrás. Então, mais uma vez, a importância do registro, né? Porque esse nome é de fato a conexão que você tem entre você e o seu cliente, principalmente para quem pauta só na rede social, a conexão que você tem ali é o seu nome, é sua nome. Sário, então para a gente finalizar, eu vou te fazer uma outra pergunta, aí seria o seu ponto de vista quanto a isso. Se você tem uma marca que você já tem um relacionamento com ela, você já segue aquela marca, você compra dela e tudo. E de repente, da noite para o dia, você vê que ela tem que mudar, né? O que traz ali de segundo plano, ali de percepção sobre aquela empresa? Você passa, você perde um pouco a credibilidade por ela, porque ela teve que trocar de novo. O que você vê aí, a primeira coisa que vem na sua cabeça? Com certeza, tem essa questão do descrédito, né? Por quê? quando eu, principalmente se for serviço ou alimento, se ela não tem um cuidado de algo simples, que é o registro de marca, como que está o restante da empresa? Então, se eu estou consumindo dela, se eu tenho várias empresas ali que eu consumo mensalmente, se eu estou consumindo um serviço dela mensalmente, quem me garante que amanhã ela está ali para poder resolver o meu problema? Quem me garante que ela está de fato resolvendo o meu problema? E se ela está desorganizada com o simples fato de registrar a marca, como que está a organização do restante? Então, eu falar que não... Parece que é simples, mas é muito mais complexo, né? E isso pode vir no inconsciente dos outros clientes. Eu trabalho com marca, então, muito provavelmente eu vou pensar isso logo de cara. Mas, para quem não trabalha com isso, para quem nem sabe que existe marca, existe muita gente que ainda não sabe do registro, esse descrédito, ele vem, nem que seja inconsciente. Essa falta de organização. O que aconteceu? E hoje a gente vê muitos golpes, né? Muita gente fazendo um golpe. Então, eu monto um Instagram fake e tem mil seguidores, milhares de seguidores. que dispara é isso, né? Era golpe. Era golpe. Não entregou mercadoria e agora mudou de nome. Era falsificado. Falsificado. Se for de alimento, nossa, eu estou com medo. Deu problema. Deu problema. Então, assim, o que você vai, não pense que você vai começar do zero. Quando você troca de nome, você não começa do zero, você começa de muito abaixo desse zero. Até você chegar no ponto zero, é um caminho muito mais longo para percorrer. Porque não é só colocar um nome novo no mercado quando você está abrindo uma empresa, você joga ali um nome novo no mercado. Não é isso. Você, além de jogar um nome no mercado, antes, você tem que explicar para quem já consumia de você o que aconteceu. E é verdade. E você tem que explicar de uma forma a convencer essa pessoa que você continua com a mesma qualidade. Você ainda acaba tendo que falar que você errou sem entrar nos detalhes, né? E é péssimo, né? Eu trabalho essa terapia direto para falar assim, tem certas coisas, né? Nossa, eu errei. Gente, eu não sabia que eu tinha que registrar e por causa disso aconteceu. E às vezes você sabia, mas você escolheu não fazer agora. Entende? São escolhas. Eu falar... Então, qual que seria o momento ideal para registrar a marca? Antes de criar logo. Antes de criar logo, você começar o processo, porque é um processo. Isso na parte técnica eu explico, né? Eu vou explicar para vocês, mas é um processo. Então, antes de você criar logo, pesquisa se de fato aquele nome pode ser requerido como marca. Primeira coisa. Aí você vai criar logo, você vai comprar seu domínio e aí assim que a logo estiver pronta, antes mesmo de lançar, você registra. Eu vou te fazer mais uma pergunta para a gente já finalizar o nosso episódio. Quando eu decidi, então, montar uma empresa e eu estou atento agora à questão da marca, qual que seria o primeiro passo? Procurar a agência ou procurar você? O que você acha? Quando eu digo você, assim, marcas e patentes, né? Qual que seria a primeira orientação do seu ponto de vista? Depende. Porque se eu já tenho um nome, muita gente vem com a ideia de negócio, mas não sabe que nome colocar. Então, a agência, ela vai te ajudar muito nessa criatividade de criação de nome também, tá? Mas se você já tem um nome, é paralelo. Você pode, você não tem que fazer uma coisa e depois a outra. Entende? Eu vou procurar uma agência, já vou começar a contar, fazer o brief, contar a minha história para procurar a questão de formatação de site, tudo, e ali, a Canta já está trabalhando no registro da sua marca. Entende? Eu te perguntei isso pelo seguinte, que às vezes a pessoa, ela tem, eu entendi claramente a questão do paralelo, que é muito importante mesmo, porque às vezes a pessoa vai lá e cria a arte, ficou muito legal, bacana, apaixonou com a arte e com o nome, e vai dando segmento, e depois, na hora que vai registrar, não, não pode. Não, mas eu já fiz uma série de coisas, mas infelizmente, você acelerou demais para uma direção proibida, né? E engraçado que às vezes, nem é que não pode 100%, mas tem um risco muito grande de dar errado. E aí, o risco muito grande de dar errado, a gente tem aquele pequeno risco de dar certo. Então, a pessoa já tem a logo criada, qual que é a tendência dela? Abraçar o pequeno risco de dar certo. E é um perigo, porque o processo, ele demora um ano. Imagina que um ano dá errado. Um ano sem investir na sua marca, no seu nome. Tem uma oportunidade lá no início de fazer essa troca, só que você já tinha algo concreto ali, que é a hora que você vê. Quando você pensa no nome da marca, é uma coisa. Principalmente para quem é visual igual eu. Quando você vê a logo montada, é outra sensação. É outra paixão. Tá, então, para deixar um spoilerzinho, eu quero ver se você traz aqui algum caso que você pode compartilhar. Daquela pessoa que reapaixonou com a marca, ah, deu um problema, e aí de repente ela foi, e não ficou triste, depois ela achou uma solução muito melhor. É, e talvez a gente pode até falar um paralelo com o seu episódio aqui, quando Deus chega lá e fala, não, meu filho, peraí, não usa essa marca não, que eu vou atrapalhar. Mas daqui a pouco você vai descobrir uma que vai ser muito melhor para você, você vai reapaixonar, né? Aí lembra de um caso para você trazer depois aí para a gente poder contar uma. Com certeza. Talvez eu consiga até trazer a pessoa aqui para a gente conversar. Bom, melhor ainda que a gente vê a pessoa falar sobre essa experiência. Vai ser fantástico. Sarah, quero agradecer demais o seu tempo, você contar para a gente a sua história, a sua trajetória, essas dicas de ouro, né? O que que, esses pulos do gato que a pessoa pode colocar no negócio, é falar que a gente vai deixar esse episódio aí, a gente vai trazer esses episódios técnicos, né? Para tirar dúvidas, convidar o pessoal para deixar aqui quais são as dúvidas que tem, o que que acha que pode fazer, o que que não pode fazer, das mais diversas que seja, né? E eu quero aproveitar, pessoal, agradecer também os apoiadores, né? Nós estamos aqui com a voa de vocacia, né? Que trabalha com o direito dos empresários, com a Sara aqui da Canto Marcas e Patentes, então a gente vai estar trazendo esses conteúdos também, com a ícone Contabilidade Consultiva, né? E nós estamos agora com o pão de queijo Fit aqui também, lá da Raquel, lá também do Albert, né? Do Brasil Fit, que é gostoso. Agora a gente vai aqui detonar esse pão de queijo aqui e pode aproveitar que ele é Fit, tá? Eu estou adorando esse negócio Fit, que é gostoso, né? Porque antes Fit era ruim, agora o Fit ficou gostoso tanto quanto o que não é Fit, senão você vai comer saudável. Agora a gente pode comer, porque antes ficava, senão eu vou comer só um aqui, porque, né? Senão vai atrapalhar o shape, né? Inclusive, outra dica de ouro aí para os empresários, né? Nessa vida corrida, faça escolhas saudáveis de alimentação, que vai te ajudar com certeza. Você resolve dois problemas de uma vez, né? Exatamente. Você mantém alimentado, não engorda, não atrapalha a saúde, né? E é prático, né? Exatamente. Fica ali no freezer, de repente colocando a airfryer ali, 10 minutinhos, negócio está pronto. Adorei. É isso aí. Adorei. 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 Adorei.